E aí pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Antônio Sakamoto Jr. E eu vim aqui para contar um pouquinho da minha história. Quem foram os meus mentores nessa minha trajetória, na minha carreira profissional? Então, inicialmente, meu primeiro mentor foi, lógico, meu pai. Por conta da profissão, eu fui influenciado. Meu pai é dentista e desde pequeno, eu e minhas irmãs, a gente auxiliava ele no consultório. Então, a gente tem um contato com a odontologia desde pequeno. E eu recordo de estar sempre imerso ali no consultório. Ele tem a casa nos fundos e eu lembro quando nos finais de semana vinha paciente com dor de dente. Domingo à noite, meu pai ia lá fazer a extração, ia até de pijama mesmo. Eu tenho uma recordação, uma memória bem legal dessa época. Para mim, para ele, acho que eu acredito, não era nem tanto. E depois, na graduação, quando eu fiz em Maringá, na UEM, o professor Kina, que foi meu orientador, e ele me mostrou essa odontologia, como ele viajava bastante, dando palestras, cursos internacionais. E depois que eu se formei e saí da universidade, vi que ele era o cara. Eu falei assim, nossa, poderia ter sugado mais, porque a gente não tinha noção nenhuma. Depois, quando eu me formei e vim para Curitiba, trabalhar junto com o Irata e com o Christian Higashi, que foram meus mentores aqui em Curitiba, onde eu acompanhei o dia a dia clínico e nos cursos. Isso me forçou a correr atrás dessa parte da docência. Na verdade, o Irata, numa época, perguntou assim, Ah, você tem 24 horas para decidir o que você quer da vida. Foi aquele pum! Acho que foi aí o clique. Porque até então, eu estava conforme, ia me levando, assim, não tinha uma meta, um objetivo. E ele me forçou a pensar nisso. Qual que é o seu objetivo hoje? E isso, ele me impressionou. E eu fiquei lá pensando, da noite para o dia e agora. Foi assim, dar aula, porque ele forçou e falou assim, ó, ficando aqui, você tem que fazer mestrado, doutorado para dar aula. Só que eu não tinha isso em mente, assim, eu não quero ser um professor famoso, fama, auditório cheio. O que eu pensava? Não, eu quero ser um excelente profissional, dentista, o melhor da cidade. Isso que eu tinha na cabeça, sabe? E aí, fui caminhando, né? Eu fiz especialização, mestrado, doutorado. Recentemente, fui selecionado para um pós-doc aqui na UEPG, onde eu fiz meus mestrado e doutorado. E aí, fui caminhando. E uma coisa que o Irata falou na época, isso na época da especialização. Não é o título de especialista que te torna especialista. E eu fiquei pensando, poxa, mas como assim? Estou estudando dois anos e tal. A experiência e a sua atitude como especialista. Então, o papel do mentor, do treinador, ele vai te orientar e extrair o melhor, o melhor que você tem. E aí, eu estou com esse papel hoje, lançando esse meu programa de mentoria. Justamente, com os meus erros, eu quero ajudar você também a conseguir ter um desempenho melhor. Aplicando uma odontologia de ponta. Tudo que eu aprendi nesse tempo, nessa experiência, 16 anos de formado, passar para vocês. Porque vocês podem falar assim, ah não, tudo bem, não quero fazer a mentoria, mas eu vou aprender com meus erros. Então, é um caminho muito árduo, muito longo. E até você identificar esse erro e corrigir, leva tempo. Então, com a mentoria, que são seis meses, eu vou nesses seis meses te ajudar. Vou te lapidar para você conseguir alcançar os objetivos como eu consegui. Então, são coisas replicáveis. Acredito que se você seguir a minha orientação, a do grupo, a troca de experiência com todo mundo focado na mesma coisa, acho que a gente vai conseguir alavancar e crescer todo mundo junto. Então, é um curso inédito, que ainda não tenho. Eu tenho curso online gravado, curso presencial. E esse tipo de curso, que é esse programa de mentoria, eu acredito que nesse 2022 vai ser um ano aí que vai ser o ano para vocês. Então, fica o meu convite. Para ter mais informações, eu vou deixar o link. E aí, são todos que podem entrar no grupo? Não. Infelizmente, vai ter uma seleção. Na verdade, eu faço uma entrevista. Então, se você está interessado, eu vou te encaminhar um link com uma aplicação. Você vai responder algumas perguntas. Vai levar de cinco a sete minutos para responder essas questões. E aí, eu entro em contato para fazer a entrevista. E aí, se você for selecionado, a gente vai ter um encontro quinzenal. No mês, dois encontros por mês, durante um período de seis meses. Esses encontros são via Zoom. Daí, eu passo todas as informações certinho para vocês. Beleza? Um abraço. Se cuida. Nos vemos em breve.